Os planos de saúde que negarem autorização a procedimentos agora terão que explicar o motivo por escrito. Essa regra vale a partir de hoje. A regra vale para procedimentos médicos ou odontológicos. A partir desta terça-feira, o usuário que tiver negada a autorização para o procedimento pode exigir do plano de saúde uma explicação por escrito. Após o pedido, a operadora do plano terá 48 horas para se explicar de forma clara ao segurado. Se a empresa não apresentar as justificativas, fica sujeita à multa de R$ 30 mil. A partir de julho, reclamações contra planos de saúde que negarem cobertura poderão resultar em multas e até suspensões dos planos. Segundo a Agência Nacional de Saúde, o Brasil tem hoje quase 50 milhões de beneficiários de planos de assistência médica e mais de 18 milhões com planos exclusivamente odontológicos. E para falar sobre essas novas regras, nós vamos conversar agora com o especialista em direito do consumidor, Luiz Fernando Moreira. Muito boa tarde, doutor. Muito obrigado por sua participação aqui no estúdio. Vamos só começar esclarecendo também que essa regra, ela vale, mas se o segurado requerir, não é? É, exatamente. Vai depender da iniciativa do beneficiário questionar a operadora de plano de saúde quanto à negativa do atendimento, seja ele negativo em relação ao procedimento médico ou odontológico. Está certo. Quer dizer que se ele não reclamar, não vai haver nada, né? Se ele não reclamar, ele está satisfeito com a informação verbal que foi passada para ele através de uma central de atendimento ou do próprio atendimento da operadora pessoal. E o que vai acontecer agora com esse tipo de situação? Vai melhorar o atendimento ou vai, talvez aí, complicar um pouco as ações judiciais nos tribunais? A agência está buscando evitar que a operadora de plano de saúde recuse simplesmente por recusar. Então, a operadora de plano de saúde vai ser obrigada a dizer por que está recusando, em que dispositivo contratual ou legal que ela está se baseando para fazer essa negativa quanto à senha que está sendo solicitada para a realização do procedimento. Ocorre que, certamente, de posse dessas informações escritas, o consumidor vai ter condição de ajuizar uma ação buscando defender o seu direito. E isso vai gerar, certamente, um maior volume de ações judiciais. Está certo. E com relação aos comitês, os comitês para saúde suplementar, para que eles servem? O que está acontecendo é o seguinte, Paulo. O Conselho Nacional de Justiça está muito preocupado com essa questão que nós chamamos de judicialização da saúde, tanto a nível do setor público quanto do privado. Em razão disso, houve uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça para os tribunais de justiças estaduais, e, no caso aqui, distrital, no sentido de formatarem comitês com a presença de representantes de todos esses segmentos econômicos, operadoras, consumidores, Ministério Público, os próprios juízes, para tentar buscar soluções mediadoras para evitar que esses conflitos deságuem nos próprios tribunais. Essa é uma tentativa do Conselho Nacional de Justiça de tentar informar melhor os juízes sobre os casos que chegam para serem avaliados, entendeu? E evitar também, obviamente, a utilização espúria também dessas ações judiciais, no sentido de tentar obter alguma vantagem quando sabe que não tem essa vantagem. Então, isso serve não só para os consumidores, também como para as operadoras. É uma tentativa que está se fazendo a nível nacional. Agora, rapidamente, para a gente encerrar, o senhor acredita que com isso vai diminuir as recusas dos planos de saúde? Olha, eu acho que no primeiro momento é o contrário. Vai haver uma redução dessas recusas. Agora, o que vai haver também é que ao longo do tempo essa situação vai se normalizando. E a tendência é de agravamento de ações judiciais. Isso eu tenho absoluta certeza. Tá certo. Dr. Luiz Fernando, muitíssimo obrigado por sua participação mais uma vez aqui no Jornal da Justiça, primeira edição. Obrigado. Obrigado.